aí tio Chico com quanto tempo você acha que uma moto se paga em termos de depreciação nova, com quanto tempo é financeiramente viável a troca abraço, amistadão, deixa eu falar provavelmente você é novo aqui no canal é, eu eu cago pra esse negócio de revenda esqueça isso cara, esqueça não se preocupe com depreciação, eu não sei não sei lhe responder, porque é uma coisa que pra mim é tão é tão inaceitável que eu não consigo calcular eu não tenho cálculo mental e não tenho nem como recomendar uma pessoa pensar nisso, porque cara, moto dependendo da moto que você compra, é uma coisa tão irracional, por exemplo moto custom, eu sei que vai ter os caras, os custonzeiros que fica nervosinho quando eu falo isso sabe, os jaquetinhos os caras que gostam de comer jaca, eu gosto de comer jaca, eu tenho uma jaca aqui em casa que é a Harley então, moto custom é irracional, cara não tem nada de razão naquela josta é pesada consome manutenção cara não faz curva é uma josta faz barulho acorda os vizinhos os vizinhos ficam doidos quando você liga a moto então, filho, não tem nada de razão em você comprar uma custom a não ser paixão amor gostar dessa josta e quando você gosta de uma coisa depreciação, cara não tem cálculo porque se você já está comprando uma coisa que não tem razão concorda? eu estou dando exemplo de uma custom quando você vai para uma moto de trabalho que é uma moto de baixa semidrada de 150, de 110, 125, 160 que eu não recomendo que é um lixo tá essa 160 da Honda só aguenta até 60 mil depois, ó vai embora quando você compra uma moto de baixa semidrada você tem que ter o cálculo para saber se essa moto vai atender a você para o seu trabalho e é isso saber quanto é que ela vai gastar de combustível manutenção para você ter lucro para trabalhar mas você comprar a moto para pensar em revender faz isso não vai de Uber vai de Uber compre um cartão compre um cartão pré-pago bota dinheiro lá então faz um cartão de crédito faz Uber vai andar de Uber esquece moto porque carro ou moto quando você compra você tem custo você tem imposto você tem manutenção você tem seguro você tem combustível como diziam os nossos pais a minha mãe sempre dizia isso carro é um filho uma moto é um filho mesmo que você compre uma moto mais barata e na forma mais racional que é uma moto de baixa cilindrada para trabalhar ou para se deslocar é uma manutenção é a gasolina é o seguro né é o imposto tudo isso é pagável então se você botar na ponta do lápis não vale a pena é melhor você ir de Uber e tudo isso com a depreciação que a moto tem todo ano e a cada quilômetro que você rodar a moto está sendo depreciada e Fih se você tem ansiedade se você tem problema com ansiedade se você toma ansiolítico você vai morrer você vai ter uma úlcera você vai ter gastrite você vai ter um AVC porque cada vez que você rodar com a moto você vai está depreciando eu tenho que vender essa josta então velho não compra não esquece esse troço vai de Uber é melhor entendeu eu não tenho essa resposta desculpa não tenho não posso te ajudar amiguinho um beijo obrigado pelo trezão viu esse é o tipo de pergunta que eu enfim tchau 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 tchau